Olá galera pessoal, o vídeo de hoje é sobre personagem gerada, pessoal, esse é o meu avós, esse é o meu vídeo, porque é muito tarde, eu vou te falar bem embaixo, e foi criado por, temos duas edições, o pessoal foi criado por, que é o Joe, criado por Robert Cunning, e o Ivers Hesse, e já é meu, mas eu vou, I am, 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 I Vai ser uma segunda alegria exigir para ela arrumar, não é capaz de continuar com a unidade no ar. Dark Braid presumiu que ele era a unidade de N.L.A.S. E deu uma defesa do Tom Knotty, depois que Levi's encontrou os fostões. Dark Braid já desviou a voz com o P.John McKinnick. Falou assinado antes de N.C., usando sua arma de Heifel. Realmente o resto dos elementos como seu. Muito escapado no Dark Braid. Dark Braid vindo em D.L.A.S. E depois de vergonha ó. A mancha que encontrou em baixo. A mancha que se faz a cidade de N.L.A.S. Que é uma inimiga né. A cidade de N.L.A.S. A gente tem que ter um outro protagonista que vai vir hoje. Acho que foi hoje. Alfred. Alfred. Se vai vir hoje. Hoje. Hoje está. A forma muito interessante que ele é país Batman Rancho. A gente não sumiu o Tomizanetico. O P.C.S. 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 E se tiver sucesso na missão da Saúde, o ambiente urbano de volta ao reclamo bem, sem isso para a gente fazer o marco, para deixar a sensibilidade pelo homem do Itália, devido ao Cibetano, com os anos de batalha. Então, a protege do Berni Júnior, que é o domicão, a gente põe aqui, é o Azar, meu nome é Kim e Dani, que se for no beijo. Acho que tem, eu fui, eu vou desde dentro, só ele tem, deixa eu ver lá, ele tem até a média do tubo, cuba-cubo, a música de raio e de fotógrafo, que é um aparecimento de drama, que é um outro. A animação de filme, já em outra mídia, ele vai ser uma animação, até a presença dos diferentes, inicial, a raiva de jantar e a música, a música, a música, a música, a música, que é uma問ice, compartilha, eles podem impactar o pai também. Als Half, o Brenna Tio ao Cribetano, a música e o pneu da frequência, a música, os presença dos partenarios, que é a música, o segundo grande metal, Jamie Gégivald, a música, a música, os um dos primeiros dos kom集ardos com Também, sobretudo, por quanto a XANA, como também parece um show, caralho, por quanto a XANA, que me parecem, foi produzindo o volume do Aqru, bem elevado, o Pnex, E a minha ser, também foi enviado o David Chicova, por juntos, também, em batom livre público, no X-Deport Atox. eu não sei se isso é ninguém nem que se a missão nada não só não é o que eu vou que eu peguei, aqui embaixo, titã, essa imagem também do gênero, e você sabe que eu vou sempre assim, né, sempre coloco algumas imagens armadas que já teve, e eu só preciso... eu vou desligar, ou vou tornar a destinação, já vou dormir. E aí 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 Obrigado.